E nos desagrou, acima de todo o céu 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 O céu Aleluia! Aleluia! O Senhor é digno de adoração, não é? Nós queremos adorá-lo juntos nesse final de tarde E nessa noite juntos aqui Boa noite pra você Boa noite é difícil de dizer com um sol, um calor desse aí fora, não é não? Então boa tarde pra você Ah, que bom que você está aqui comigo, que bom Alguns já chegando um pouquinho antes e se preparando junto com a gente aqui Enquanto estávamos terminando o nosso ensaio E é tão bom ver você pra gente adorar a Deus Eu queria começar esse tempo Lendo uma passagem da Bíblia pra você Salmo 96 Ele vai falar sobre as razões diferentes que temos pra adorar a Deus E como ele se revela, como ele se manifesta pra gente E não só as nossas razões pra adorá-lo Mas falando sobre como o universo adora esse Deus E eu queria ler isso com você Salmo 96, dizendo assim Cantem ao Senhor um novo cântico Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome Cada dia proclamem a sua salvação Anunciem a sua glória entre as nações E os seus feitos maravilhosos entre todos os povos Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor Mais temível do que todos os deuses Todos os deuses das nações não passam de ídolos Mas o Senhor fez os céus Majestade e esplendor estão diante dele Poder e dignidade no seu santuário Dêem ao Senhor, ó famílias das nações Dêem ao Senhor glória e força Dêem ao Senhor a glória devida ao seu nome E entrem nos seus átrios trazendo ofertas Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade E tremam diante dele todos os habitantes da terra Digam entre as nações, o Senhor reina Por isso está firme, por isso firme está o mundo E não se abalará e ele julgará os povos com justiça Alegrem-se, regozijem-se os céus e exulte a terra Ressoe o mar e tudo que nele existe Regozijem-se os campos e tudo que neles há Cantem de alegria todas as árvores da floresta Cantem diante do Senhor Porque ele vem julgar a terra E julgará o mundo com justiça E os povos com a sua fidelidade Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar Nós vamos adorar a Deus E o que lemos aqui é que toda a terra A natureza proclama a glória do Senhor E eu e você juntos nessa tarde Estamos aqui para dizer para Ele, Deus Que Ele é bendito Que o nome dEle é grande Que nós o amamos E vamos colocar nossa vida Empenhando a nossa vida Para que as nações da terra Possam também conhecer Jesus Como Senhor e Salvador Quero te convidar então a adorar o Senhor comigo Proclamando o Seu nome Entre as nações Sejam cheios os nossos lares Sejam cheios os nossos lares Que a justiça se espalhe Essa nossa oração Nas montanhas e nos vales Que queremos Nossa voz De louvores De louvores Enchermos Toda a terra Todos os céus Adoro o Senhor com as duas palmas também Vamos celebrar Esse Deus vivo no nosso reino Brilha nossa luz nas trevas A olhados para a cruz Que a glória do Senhor enche a terra Tua glória enche a terra Como as águas correm o mar Nas montanhas e nos vales Reveremos Reveremos Nossa voz De louvores Reveremos Reveremos Toda a terra Todos os céus Aleluia 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 Aleluia! Aleluia! Nas rocanhas e nos vales Rebemos nossa voz De loucores Enchemos toda a terra Todo o céu Nas rocanhas e nos vales Rebemos nossa voz De loucores Enchemos toda a terra Todo o céu Nas rocanhas e nos vales Rebemos nossa voz De loucores Enchemos toda a terra Em todo o céu Aleluia! 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 Como é bom ver o brilho da glória do Senhor Jesus entre nós E nós queremos dizer hoje pro Senhor em primeiro lugar Deus, nós queremos que o teu brilho possa ser visto na nossa vida Por meio de nós, nos quatro cantos dessa terra Então vamos adorá-lo assim também Veja a luz do Senhor que brilha Bem no meio das trevas brilha Jesus Cristo, a luz desse mundo Nos acorda do sono profundo Brilha em mim Brilha em mim Brilha Jesus Brilha forte Nos povos sempre Brilha Jesus Deixa a chama ver Fonte de amor Fonte de amor Vai te honrar Sobre os povos sempre Brilha Jesus Deixa a chama ver Eis-me achego ao teu trono incrível Mais finito ao intangível Por teu sangue Por teu sangue O teu sangue é solto O meu rosto entrar Minhas sombras da alma Vem dissipar Brilha em mim Brilha em mim Brilha em mim Brilha Jesus Brilha forte Nos povos sempre Brilha Jesus Deixa a chama ver Deus Fonte de amor Faz chorar Sobre os povos sempre Brilha Jesus Deixa a chama ver Contemplando Tua majestade Teu reflexo em nossas faces Cada dia de glória e glória Mostra sempre a Tua história Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus Brilha forte Nos povos sem fim Brilha, Jesus Deixa a chama arder Fonte de amor Vai jorrar Sobre os povos sem fim Brilha, Jesus Deixa a chama arder Brilha, Jesus Brilha forte Nos povos sem fim Brilha, Jesus Deixa a chama arder Fonte de amor Vai jorrar Sobre os povos sem fim Brilha, Jesus Deixa a chama arder Amém Amém Para que a gente possa fazer o brilho de Jesus Irradiar por todas as cidades dessa terra Por todos os cantos desse mundo Nós precisamos dele A Bíblia diz que tudo vem dele Tudo é pra ele A Bíblia diz que nós somos fracos por nós mesmos E em nós não há condições Nem de adorar a Deus nesse culto Por isso que a gente quer dizer agora é Pai, nós queremos ser Adoradores e agentes do Senhor nessa terra Mas nós dependemos do Senhor Vem nos encher Derrama a tua graça sobre a nossa vida Nós precisamos de ti E assim vamos cultuar Colocando o nosso coração derramado na presença de Deus Colocando a nossa esperança A esperança O dia de Deus 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 Reconhecemos Que somos frágeis É pequeno o nosso entender Limitada a nossa visão Mas tu é justo, eterno, imutável Tua promessa é firme, inquebrável Tu és supremo, fiel, verdadeiro Infinito Deus Irmão da Pai, companheiro Tu és o Deus Tu és o Deus que dá sentido à vida Que plenifica a alma falida A fonte de água que nos acia Dependemos de ti Ó Senhor Que gostoso quando a gente pode se render ao Senhor, não é verdade? Vamos fazer isso mais uma vez A ti nos rendemos Com tudo que temos Os conceitos, o corpo, a emoção A esperança, o temor e a razão Reconhecemos 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 Que somos frágeis É pequeno o nosso entender Limitada a nossa visão Pois tu é justo, eterno, imutável Tua promessa é firme, inquebrável Tu és supremo, fiel, verdadeiro Infinito abapa e companheiro Tu és o Deus que dá sentido à vida Que plenifica a alma falida A fonte de água que nos acia Dependemos de ti, Senhor Dependemos de ti, ó 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 Senhor Amém Que o Senhor, na tua dependência Faça manifestar na sua vida A abundante graça Dele, amém? Você pode se assentar Nós vamos ver Aquilo que acontece na nossa igreja Nesses próximos dias Olá igreja Esse é o Acontece na PIB Nesse que é um tempo de plantar Um tempo de colher Vem aí o dia do líder No próximo sábado pela manhã Nós já falamos aqui no culto de manhã Líderes, voluntários Todo mundo que participa Em algum ministério da nossa igreja Não pode perder essa programação No próximo sábado pela manhã O nosso Deus é um Deus imutável Que nunca falha E nós estamos vivendo Isso na construção também Aqui da nossa igreja Você que ainda não percebeu Nós estamos aqui na galeria No fundo da galeria Onde já está sendo colocada Toda a parte de QRD Forra, a parte de iluminação Você também já pode perceber Uma movimentação Nas nossas janelas Nos vitrais Regularização dos pisos Aqui das escadas Um reforço no telhado também Que vai receber toda a parte De forração acústica E a nossa construção aí Caminhando a todo vapor Para juntos celebrarmos O aniversário da nossa igreja Os 100 anos Da primeira igreja batista de Curitiba Dia 13 de maio de 2014 Isso aí e muito mais Na sua revista E também agora Não acontece na PIB É desejo de Caleb e Catherine Estabelecer os votos daqui por diante Como um pacto E não como um contrato Pois o casamento É uma instituição sagrada Estabelecida por Deus Para durar a vida inteira Caleb É na presença de Deus E destas testemunhas Que de sua livre E espontânea vontade Que de sua livre Faz este pacto de casamento Com Catherine Sim E Catherine É de sua livre E espontânea vontade Que faz este pacto de casamento Com Caleb É sim Do fundo do meu coração Porque está escrito em Gênesis 2, 24 Portanto deixará o homem Ao seu pai e sua mãe E unir-se-á a sua mulher E serão uma só carne Música Participe do jantar de 100 dias para os 100 anos da primeira igreja batista Dia 5 de fevereiro às 20 horas Garanta já o seu convite na livraria da igreja Fica ligado então na agenda do Acontece na PIB Hoje no último domingo Para você fazer a sua inscrição para o CFM Investir na sua formação Se tornar um líder mais capaz Investir no seu crescimento espiritual Ou quem sabe você que quer participar da escola bíblica também Está voltando a todo vapor agora no mês de fevereiro Estudando um assunto super interessante A sexualidade masculina e feminina São vários dias, vários horários Para você estudar a Bíblia junto com a gente E você que deseja aprender um instrumento musical Ainda dá tempo de fazer a sua inscrição No espaço Vida e Música Ou os pais, fiquem atentos também para o espaço Vida e Dança Você tem aulas de balé aí para as suas crianças Não perca aí, faça a sua inscrição No estande depois do culto Atenção também para o retorno das atividades Dos Amigos em Cristo E também mais uma outra oportunidade Para você que já conhece um pouco de música De fazer parte do conjunto de sinos da nossa igreja E terminando a nossa agenda também Lembrando aí dos retiros de mulheres Que acontecem no mês de maio Ainda faça a sua inscrição Ou também no retiro de casais Que acontece nesse mesmo mês E também no discipulado infantil Pais, você precisa falar com alguém do Ministério Infantil Para começar aí o processo de batizado das suas crianças Este é o Acontece na PIB Mais novidades no nosso site Também na nossa revista Que Deus abençoe você E até a próxima Graça e paz irmãos Nós vamos começar esse momento de oração Primeiro dando uns avisos Ou um pedido Pastor Marcílio Teixeira Ex-pastor aqui da igreja Ele pede Que a gente A igreja Que esteja dando um apoio Para a Karen Alcântara Pitarelli Lá de Minas Ela precisa fazer um transplante E necessita de sangue E está internada no hospital Nossa Senhora das Graças Então, por favor Aqueles que puderem Doar sangue Ela vai precisar muito E no dia 5 de fevereiro Na quarta-feira Às 9h30 Na sessão solene Na Câmara Municipal Homenagem à PIB de Curitiba Pelo Centenário Então, nós queremos Agradecer a Deus por isso também Por lembrarem E não esqueçam O jantar no dia Na quarta-feira Vai ser muito bom 100 dias Para 100 anos da PIB A palavra de Deus Em Gênesis 18 Diz assim Então, Abraão disse Não te ire Senhor Mas permite-me falar Só mais uma vez E se apenas 10 forem encontrados Ele respondeu Por amor dos 10 Não a destruirei Tendo acabado de falar com Abraão O Senhor partiu E Abraão voltou para casa Nós estamos agora Nessa campanha De liderança De evangelizar De terminar esse templo Mas eu gostaria De chamar a atenção O poder Que existe Quando nós oramos a Deus O que acontece Por amor de 10 pessoas Deus não destruiria uma cidade Então, quando você se sente sozinho Ah, estou sozinho no meu trabalho Na minha família Por amor a você Deus faz uma obra grande E para mim toca muito assim Porque sempre que eu Contei essa história Para criança Ou tantas outras Vezes falando Eu sempre tive a ideia Assim que quando Abraão falou 10 Que daí Deus assim Sumiu, né? Porque Antes que o Abraão Dissesse 5 Não sei Isso cresceu assim Dentro de mim E quando Estava lendo Esse texto Eu acho Tão forte Quando a palavra Diz Tendo acabado Deus de falar E daí eu me peguei, né? Estou orando Toca o telefone Lembro que tem uma coisa Saio correndo E eu não espero Deus terminar de falar Não sei Talvez vocês também Sejam assim Mas eu sou Então Estou me policiando Quanto a isso Esperar Deus terminar De falar E quando eu sinto Uma solidão Uma De De ver Tanta injustiça Então eu lembro Por amor a mim A você Deus tem uma obra Aqui nesta igreja Aqui nesta cidade E hoje de manhã falei Eu não gosto mais muito Quando a gente fala Sempre assim Precisamos orar Precisamos orar Mas sim Vamos orar Quem puder Posso se ajoelhar comigo Diante de Deus 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 Tua palavra Ministra o nosso coração Através do Espírito Santo E Deus Como isto tem me tocado De Querer Ouvir O Senhor Assim como Abraão Clamou Clamou Por uma cidade Deus E ele esperou O Senhor Terminar O Senhor Destruiu a cidade Mas os amados De Abraão Foram salvos Deus Assim ensina Nos também Pai Ensina Nos a crer Aonde nós estamos Tu tens um plano Senhor Aqui nesta igreja Tu tens um plano Com a minha vida Com a vida De cada um Que aqui está Deus Por isso Revela-te Senhor Que a gente tenha mais E mais Desejo De orar E não só dizer Precisamos Mas vamos orar Deus querido Nós queremos agora Colocar os nossos pedidos Diante de ti Tu conheces o que vai no coração de cada um A necessidade Senhor Tu conheces as alegrias Que cada um Vivenciou Durante as semanas As bênçãos Mas o Senhor Conhece o coração Quebrantado Por Alguma Perda Dor O pecado Pai querido Revela Com teu santo Espírito E pelo sangue De Jesus Nos purifica Para podermos Entrar na tua Presença Senhor Clamamos agora Pelos Pedidos Senhor Pelos motivos De oração Que estão nessa caixa Abençoa Deus Leia com carinho Senhor E ouve O nosso clamor Pai Nós queremos Agora ainda Como igreja Mais uma vez Senhor Agradecer Pela vida Da Cleusa Senhor Mas também Clamar Continua Tua obra Senhor Restaura Clamo também Pela vida Dos líderes Desta igreja Pastores Ministros Suas famílias Guarde Cada um No teu amor Senhor E essa noite Passei entre nós Santo Espírito E preparo Nosso coração Para ouvir De ti Senhor Para louvar a ti Para prestar Culto Ao Senhor E que a gente Possa Para começar Começar Essa semana Renovados Com força Para cumprir O nosso O teu plano Para nossa vida Senhor Dá-nos um coração sensível Na tua presença Na tua presença E que a cada momento Quando ouvimos Uma queixa Uma reclamação Ou A gente possa dizer Vamos orar Por tudo aquilo que não está em nossas mãos fazer Deus Agora fica conosco Santo Espírito de Deus E nós te adoramos Jesus Obrigada por estarmos aqui Em nome de Jesus Amém A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua E a nossa língua de júbilo Por tudo que Deus tem feito Em toda a terra Nosso coração agradece Não é verdade? Grandes coisas fez o Senhor A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de júbilo Vamos cantar mais uma vez esse refrão A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de júbilo Em toda a terra Um canto se ouvia Grandes coisas fez o Senhor A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de júbilo Nossa colheita tem sido abundante Cumpriu-se a palavra de Deus Gostoso estarmos na casa do papai Adorando o seu nome É verdade, tá calor É verdade Gente, olha aqui, tá só aquele movimento do... Tá muito quente Você imagina Você imagina como deve ser o inferno, né? Misericórdia Né? Né? Então faça de tudo pra não ir pra lá, hein? Aproveita hoje Esta é a oportunidade de você entregar a sua vida pra Jesus Pra não ir pro inferno Esse calorzinho aí é só pra você ter uma ideia Né? Então as vezes Deus tá... Não tá deixando a gente terminar o ar condicionado aí Pra você ter a sua última oportunidade E sentir o drama, né? Que Deus nos dê graça, irmãos E concluirmos esta obra E podermos ter mais conforto aqui dentro Se Deus quiser Mas nós contamos com as suas orações E nós temos feito alguns desafios pra os irmãos Perguntarem ao Senhor Qual é o meu papel? O que o Senhor quer que eu faça? E nós temos tido surpresas muito agradáveis O Israel tá ali com Um monte de gravatas na mão, né? Aqui Não sei se tem câmera aqui pra fazer um... Um foco especial Então as gravatas Um lojista Lá de Ponta Grossa Que doou essas gravatas Temos muitas... Muitas cores, muitos modelos Muitos... Diferentes estilos Você pode chegar ali no estante da construção Depois do culto E essa camiseta de futebol Na verdade é uma... De uma coleção É o Edson Marcelo de Faria Ele foi jogador no México Na França Também contribuindo com a oferta O Marcelo está aí na igreja Se puder fazer um sinal com a mão aí Pra gente... Não estou vendo Não estou vendo Tá ali, tá ali Ficou em pé Deus abençoe, querido Que Deus continue te usando Recebemos também um relógio Cadê a câmera? Olha só Olha só Temos vários modelos e relógios Lá na... No estante da construção Se você não precisa do relógio Você pode comprar e dar de presente pra alguém Né? Então... Não perca a oportunidade de ser bênção na vida de alguém Esse é um momento especial Quando nós voluntariamente Entregamos o nosso dismo E a nossa oferta Nós não recolhemos nas cadeiras Não recolhemos aí no lugar Porque nós entendemos que isso tem que ser um ato voluntário Você se levanta Isso não é feito com constrangimento A palavra de Deus nos ensina Que é um ato feito com alegria Por isso você faz isso de forma Voluntária Conforme aquilo que Deus tem falado ao seu coração E o nosso coração de fato está muito alegre essa semana Porque começamos a instalar os vitrais da igreja E na hora que nós chegamos aqui O sol estava batendo bem forte lá atrás na galeria E toda a luz do vitral estava iluminando o chão Lá da galeria Eu falei glória a Deus Quando esses vitrais estiverem todos colocados Teremos aqui um espetáculo E Deus poderá ser glorificado Por isso Eu quero orar agora Colocando diante de Deus A sua vida O seu coração Colocando de Deus aquilo que você já colocou no seu coração Para ofertar Para ofertar ao Senhor E pedindo para que ele Receba essa oferta E lembrando que a matemática de Deus é diferente Ele multiplica E ele multiplica o recurso Então aquilo que Deus colocou no teu coração Abaixe a sua cabeça Nós estaremos orando E depois você tem a liberdade De vir até a frente E aos locais indicados E entregar a sua oferta Senhor Deus nós queremos Dedicar ao Senhor este momento Como um culto De adoração ao Senhor Quando nós Através de ofertas Através do nosso dízimo Seja para missões Para a ação social Ou para a obra de construção Nós dedicamos ao Senhor Pai Não como uma troca Mas dizendo ao Senhor Deus Muito obrigado Porque o Senhor tem feito O melhor na minha vida E o Senhor tem me dado o sustento cada dia E esse valor Deus Que o Senhor tem me permitido entregar ao Senhor É apenas um pouco Daquilo ó Deus do muito Que o Senhor tem me dado Então Deus nós queremos Dedicar ao Senhor Essas ofertas Para que o Senhor mesmo Abençoe E a tua igreja possa Usar na obra de evangelização Na construção da igreja Na obra de ação social E assim esta igreja Continuar sendo Aqui Neste lugar Uma agência De salvação Em nome de Jesus Oramos Amém Pai Amém Pai Amém Pai Canta ao meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alto Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Mais uma vez, sonda-me, Senhor Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Usa-me, Senhor Você pode ficar de pé no seu lugar Usa-me, Senhor Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alto Quero ser usado Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Em qualquer hora, em qualquer lugar Usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me Transforma-me Mais uma vez, sonda-me Mais uma vez, sonda-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me Mais uma vez, sonda-me Usa-me, Senhor Como um farol Usa-me, Senhor Como um farol Que brilha a noite Como ponte sobre as águas como abrigo no deserto Flecha que acerta o alto Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Amém Que o Senhor nos use para a sua glória Nós temos dito Estamos querendo dizer Para toda a nossa igreja nesse período Que esse centenário é um tempo precioso De festejar De festejarmos 100 anos de história De colheita Nós estamos colhendo muitas coisas Que muita gente antes de nós Semeou e plantou nessa cidade Nesse lugar aqui E quando nós estamos dizendo Vamos cantar assim Muita coisa O chamado O chamado que um dia Muita coisa 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 Não te conhecendo, assim como eu conheço a ti. O chamado de um dia, tu fizeste a mim. Que o Senhor esteja resgatando nesta noite esse chamado no teu coração. Para que eu e você sejamos o povo que diz sim, Senhor, eis-me aqui. Usa-me para a tua glória, nesse tempo, nessa terra, na minha geração, nessa cidade. No Brasil, no mundo, novamente. Digo sim, eis-me aqui, eu que estou ao teu disposto. Para onde tu quiseres me enviar. Me coloco sobre isso, a ti, Senhor, para o teu peito. Escuta mais uma vez, só com as nossas vozes agora. Eis-me aqui. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu disposto. Que essa seja a tua oração hoje. Para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu livre estou ao teu disposto. Para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor. Para onde tu quiseres me enviar. 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 Aleluia Aleluia Que Deus use você para a glória dele Você pode se assentar Louvado seja o Senhor Ele é fiel, ele é bom É tão bom a gente estar de volta aqui Queria agradecer o carinho da igreja Conosco, comigo, com a minha esposa Vocês têm acompanhado aí a nossa batalha Deus tem sido tão amoroso E usando vocês para nos abençoar E a Cleusa continua com as questões físicas Mas tanto ela quanto eu Emocionalmente estamos melhores Deus nos deu uma revigorada E foi muito especial o carinho dos irmãos Nesse mês de janeiro Nos permitindo estarmos ali Tirarmos esse tempo de recuperação De descanso E estamos de volta Em nome de Jesus E faltam só cem dias Eu já estou contando nos dedos aqui Cem dias para o centenário dessa igreja E tanta coisa ainda precisa acontecer Mas a gente tem a certeza De que Deus vai nos dar A bênção que precisamos As coisas estão caminhando Está começando a aparecer Estou atrás das grades de novo Mas por pouco tempo agora Porque eles estão levantando Esse andame Para ir a parte mais alta agora Do telhado 30 metros de altura E vão começar a colocar o forro Lá em cima E de lá ele vai para o lado da galeria Não é isso, Nilson? Aí vão terminar toda a galeria Colocar os bancos lá na galeria Não parece Mas já tem quase 1450 bancos aí Poltronas colocadas Parece tão pouquinho Que a gente olha assim Mas já tem 1400 e não sei quanto Perto de 1450 já colocados ali Por falar nisso Pediram para eu explicar Vocês já viram um banco bem grande Que tem aí? Aí o pessoal diz assim É na moradeira, pastor? Não, não é na moradeira Ah, é para criança com filhinho pequeno Também não é É que tem uma lei Que diz assim Você tem que ter assentos especiais Lugar especial para o cadeirante E tem um grupo grande aqui de cadeirantes Graças a Deus E para gordo Entendeu? Então, quando a gente senta nessa cadeira A gente está dizendo Eu sou gordo Tem que estar confortável Porque tem gordo mais ou menos E nessa cadeira cabe um senhor gordo Eu e mais um, eu acho Então, essa é a cadeira especial Para pessoas obesas Que a legislação determina Que a gente tem A gente está cumprindo essas novas Não é na moradeira, viu? Está bom? Às vezes a gente vê ali Não, 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 não é não Está bem explicado Vocês entenderam? Então, está bom Então, está jóia E Deus está nos dando graça A gente está fazendo Essa obra Com muita alegria De Deus Outra coisa Essa semana recebi Ligação de alguns colegas Pastores de Portugal Diziam assim Irmão Pascoal É verdade que vai ser Mesmo a inauguração do templo No dia 13 de maio É Estou comprando a minha passagem Para assistir É Dois pastores de Portugal Dos Estados Unidos A mesma coisa Estão ligando Para participar com a gente aqui No nosso centenário Então, você pode imaginar Alguns pastores Lá na convenção Eu recebi a notícia Que disseram Que vão estar com a gente aqui Que já lá no encontro Da convenção Compartilharam com os pastores Aqui da nossa igreja Então, aumenta A nossa responsabilidade Para terminar Última coisa Para a gente ler a Bíblia E estudar a Bíblia É O canal 55 Está no ar Tá Canal 55 HF É a rede super Que está em fase de teste Ainda não está rodando A programação full A gente está ajustando a antena E alguns estão dizendo Como é que eu pego Não tem no cabo Ainda não tem no cabo Não tem jeito Tem que botar antena Tá Então, você bota uma antena de UHF Essas que sintonizam TV digital Tá E você vai poder assistir o canal 55 Ela está na fase de ajuste A gente está acertando lá Inclusive, não estamos transmitindo daqui Está sendo transmitido direto da torre lá Para a gente poder finalizar os testes De potência De antena De tudo isso Para entrar em operação full Mas Você já pode ir se preparando Que mais algum tempo Mais um mês Mais ou menos Nós vamos começar a transmitir os cultos Ao vivo aqui No domingo de manhã Domingo à noite Pelo canal 55 Vamos estar com a programação da igreja Das duas às sete E da rede toda 24 horas Hoje, se você for lá Você vai ver culto 24 horas Porque não está funcionando ainda Os cultos aqui da nossa igreja Estão lá 24 horas rodando Porque não está ainda em pleno funcionamento Está na fase de teste Mas você pode já ir se preparando Eu já botei a antena na minha casa Que eu não tinha Eu botei a antena Estou tentando acertar lá E a gente está querendo participar Abre a sua Bíblia Mateus capítulo 9 Versículos 35 Até 10 Capítulo 1 Mateus 9 Versos 35 A 10 Verso 1 A palavra do Senhor Nos diz assim Jesus andava visitando Todas as cidades E povoados E ele ensinava Nas sinagogas E anunciava A boa notícia Sobre o reino E curava Todo tipo De enfermidades E doenças Graves Das pessoas E quando Jesus Viu a multidão Ficou com muita pena Daquela gente Porque eles estavam Aflitos E abandonados Como ovelhas Sem pastor E então Disse aos discípulos A colheita É grande Mas os trabalhadores São poucos Peçam ao dono Da plantação Que mande Mais trabalhadores Para fazerem A colheita Jesus chamou Os seus doze discípulos E lhes deu Autoridade Para expulsar Espíritos maus Curar Toda a sorte Todas as Enfermidades E doenças Graves Querido Senhor Nós estamos aqui Cheios da alegria Do teu espírito Porque até aqui Tem nos ajudado Senhor Bendito seja O teu nome Pai Porque não é um acidente A gente está aqui Nesse lugar hoje Mas é O mover Do teu espírito Porque o Senhor Tem algo especial Para cada um De nós E nessa hora Quando lemos A tua palavra Quero te pedir Que o teu espírito Tenha toda a liberdade De falar conosco Ó pai Quem sou eu Para poder Ministrar alguma coisa A alguém Eu sou De carne e osso Cheio de defeitos Passo o Senhor Pelas minhas incertezas Se não fosse A graça do Senhor Que seria de mim Mas Senhor Nesta hora Nós queremos Revelação tua Nós queremos Manifestação Do Senhor Porque tu és A nossa esperança Tu és A nossa salvação Tu és A nossa alegria Por isso Tem misericórdia De nós E revela A tua graça Que entra em nós É aquilo que oramos Em nome de Jesus Amém E amém Nós começamos A estudar Esse texto E aprendemos Que qual era o cenário Jesus estava terminando O seu ministério Na Galileia Ele queria completar O ministério Na Galileia Para expandir O seu ministério A Judéia A Pereia E assim E assim Também De Cápolis E completar A sua missão E ele então Visitou Todas as vilas E cidades Da Galileia Cerca de Trezentas Vilas E cidades A diferença Entre a vila E a cidade É que A cidade Era murada A vila Era o agrupamento Humano Como uma cidade Que não tinha Muros em volta E Jesus foi A todas as vilas E cidades Acredita-se Que cada Em média Cada vila E cidade Da Galileia Naquela época Uma região Muito populosa Tinha Cerca de Quinze mil Habitantes Então A essa altura Por baixo Jesus já tinha Ido ao encontro De cerca de Três milhões De pessoas Quase que Visitando De porta em porta Ele não ia batendo De porta em porta Mas ele andava Pelas ruas Da cidade Anunciando A mensagem Do Senhor E então As pessoas Podiam ver Os seus milagres E ouvir Os seus ensinos E é nesse contexto Depois de toda Essa jornada Que Jesus Olha para os seus discípulos E diz A colheita É grande mesmo Mas os trabalhadores São poucos Peçam ao dono Da plantação Que mande mais Trabalhadores Para fazerem A colheita E essa Esse mandar Mais trabalhadores Na língua grega É uma palavra Muito forte É jogar Arremessar A lançar Jesus Jesus Estava pedindo Olha Desperta Essa gente Acorda Esse povo Da sua Acomodação E joga Dentro Desta obra Senhor Por favor Nós estamos Completando 100 anos Faltam 100 dias Para os 100 anos E esta é a oração De todo esse ministério Senhor Jesus Desperta A tua igreja E joga Essa gente Na obra Que o Senhor Quer fazer E quando eu falo Obra Eu não estou falando De construção Porque a construção Meus irmãos É apenas um meio A obra de Deus São pessoas Gente Gente E aí Jesus Faz essa oração E ele nos ensina Que nós devemos Unir-nos a ele Nessa oração Agora o que Jesus Queria Que acontecesse Em resposta Dessa oração Nós vimos Já Que a primeira coisa Que ele esperava Era que Os seus O povo de Deus Enxergasse O que Jesus Estava vendo Nessas vilas E cidades Que ele estava andando O que Jesus Estava vendo Ele estava vendo O sofrimento Das pessoas Gente aflita Gente esfolada Pela vida E Jesus Diz assim Abre os olhos Dessa gente Para enxergar isso O que Jesus Estava vendo Ele estava vendo Gente desesperada Por causa Do seu desespero Correndo Para um lado Para o outro Desorientada Como uma ovelha Que não tem pastor E ele diz Abre o olho Dessa gente Para enxergar isso E ele estava vendo A colheita E a gente aprendeu Já que Essa expressão Colheita Na bíblia Tem muito a ver Com o dia Do juízo Que cada pessoa Teria que se apresentar Diante de Deus E naquele dia Diante de Deus Prestar contas E quem está Preparado para isso Então Jesus via A pessoa Via a condição Da pessoa E via a eternidade Da pessoa E enquanto o povo De Deus Não enxergar Essas coisas As suas prioridades Não vão mudar E a gente vai ficar Acomodado Mas agora Eu queria falar Sobre a segunda coisa Que esse texto Me mostra Do que Jesus Esperava Em resposta Dessa oração Como é que Deus Nos lança E aí Jesus Esperava Que essas pessoas Que eram capazes De enxergar O que ele estava vendo E fossem mobilizadas Na direção Do serviço Do Senhor Fizessem O que Jesus Estava fazendo E a grande pergunta É O que Jesus Estava fazendo Versículo 35 Diz assim Jesus Andava visitando Todas as cidades E povoados E ele ensinava Nas sinagogas Anunciava Boas notícias Sobre o reino Curava Todo tipo De enfermidade E doenças Graves Das pessoas O que Deus Vai fazer Com você E comigo Se nós Fomos despertados Num avivamento De Deus Se a gente Começar A enxergar A necessidade Das pessoas A realidade Que está À nossa volta Se a gente Começar A perceber O mundo Na perspectiva De Deus A nossa prioridade Vai mudar E à medida Que a nossa prioridade Vai mudar Nós vamos ter Novas coisas Para fazer E o que nós Vamos começar A fazer Aquilo que Jesus Faz A primeira coisa É que a gente Não vai ficar Quietinho No nosso canto A gente vai Começar a ir Aonde as pessoas Estão E talvez Esta seja Uma das marcas Mais preciosas De Jesus Jesus Nunca Se conformou Com aquilo Que ele viu Aqui entre nós Ele nunca Se conformou E por isso Ele foi Carnalmente No seu corpo Andando Sem carro Sem cavalo Andando Tá A todas Essas Trezentas Cidades Da Galileia E foi As ruas Dessa cidade Porque Ele queria Que todos Em todos Os lugares Pudessem Ser abençoados Salvos Pela sua Infinita graça E aqui na terra Ele foi A estas Vilas E cidades Depois Ele foi A Judeia Depois Ele foi A Pereia Depois Ele foi A Decapolis E depois Quando Ele terminou Seu ministério Ali na Palestina Ele reuniu Seus discípulos E disse Vão Por Todo O mundo E preguem Esse evangelho Do reino Comecem Em Jerusalém Não parem Em Jerusalém Vão Para o próximo Nível Próxima região A Judeia Não parem Na Judeia Vão Além das fronteiras A Samaria E sabe de uma coisa Vão até os confins Da terra Porque Esse povo Aflito Angustiado Desesperado Está em todo lugar E só tem uma esperança Só tem um jeito É a graça Do Todo Poderoso O que ele queria É que Deus Despertasse Você Deus Despertasse A mim E nos Fizesse Entender Que a Responsabilidade Pelas Pessoas Que estão A nossa Volta É minha É sua E é nossa Alguns anos Atrás No final De um culto Veio uma Irmã Me procurar E é interessante Como Deus Ministra Na nossa vida De maneiras Diferentes E essa irmã Estava desesperada Ela disse assim Pastor Eu vi uma cena Que não sai da minha cabeça O meu coração Está abalado Eu moro aqui Num dos prédios Próximos da igreja E Eu estava Olhando pela janela E num prédio Vizinho Tinha uma senhora E essa senhora Estava na sacada Do prédio Do seu apartamento E ela Começou a se preparar Para saltar Da sacada Colocou uma perna Colocou outra perna Sentou Ali no beiral E estava tomando coragem Para se lançar Lá de cima E a gente Vendo pela janela E bateu Aquele desespero Meu Deus Essa mulher Vai pular O que a gente vai fazer O que vai acontecer E aí Então Pega Interfone Telefone Outro desce correndo Vai na portaria Do outro prédio Manda interfonar Para alguém da casa Ir lá E socorrer Eu sei que o desfecho Foi bom Aquela senhora Foi resgatada Por um familiar E ela não se jogou Louvado seja Deus Por isso Mas Essa senhora Chegou aqui no culto E disse assim Pastor Eu não consigo dormir Pensando naquela mulher Eu não consigo Esquecer essa cena Essa mulher Está desesperada Ela precisa De Jesus Aí ela olhou para mim E disse assim Pastor O senhor não pode fazer Uma visita para ela? E naquela hora Normalmente Eu não sou assim Sabe Mas naquela hora O Espírito Santo Me falou assim Por que eu tenho Que fazer uma visita? Quem viu ela Se jogando a janela? Fui eu Quem não está dormindo A noite? Sou eu Quem é que Deus Está incomodando? Sou eu Será que Deus Não está querendo Falar nada com você? Não Sabe o que Deus Está querendo trabalhar Na minha vida Na sua vida? É que eu não posso Terceirizar a obra de Deus Eu não posso pagar Um missionário Para fazer a obra de Deus Eu posso sim Ser cooperador Na obra de missões Mas eu sou O servo de Deus Para esse tempo E Deus Quer que eu seja Esse servo Nesse tempo E Deus Está te colocando Em contato Com pessoas Que eu não tenho Esse contato E você Está vendo Coisas que eu Não estou vendo E sabe o que é A vontade de Deus É encher a tua vida Do Espírito Santo Para que você Se levante E seja uma bênção Em todos os lugares Querido Você pode ir A lugares Que eu não posso ir Tem um garoto Aqui da nossa igreja Eu acho tremendo isso Ouvi isso Dos seus pais Foi constatado Pelo nosso ministério Ele estuda Numa escola Uma instituição Aqui do Paraná Um dos colégios Militares Aqui do Paraná Ele pediu Uma licença Ao comandante Para fazer Um intervalo vida Que é um programa Da nossa igreja Que é no tempo Do intervalo Fazer um culto De oração De estudo da palavra Alguma coisa simples Porque só tem 15 minutos E no começo Aquele comandante Cedeu Mas ficou preocupado Será que é Será que não é E um dia Ele vai assistir O intervalo vida E naquele auditório Tinham 200 meninos Um silêncio absoluto O povo querendo orar Querendo ouvir A palavra de Deus Querendo cantar louvores Aquele homem Ficou emocionado Chamou os pais Desse garoto Para conversar Os pais foram preocupados O que é que vai acontecer Ele disse assim Eu nunca vi uma coisa Como essa Que coisa tremenda Porque não é um pastor Que está falando É um dos nossos meninos Que está anunciando Essas coisas tão bonitas Se fosse um pastor Eu não podia deixar Mas ele eu posso Que ele continue Sabe o que é que O Espírito Santo de Deus Está falando para mim E para você Acorda Você é o servo de Deus Que eu quero usar Vá aonde eu estou Te mandando Vá A procura Das pessoas Em frente Chega junto Da necessidade Do sofrimento Da angústia Vai dar trabalho Vai dar trabalho Você vai ter que mexer Nas suas prioridades Mas um avivamento É quando Deus Muda os nossos valores A ponto De sermos movidos De compaixão E entendermos Que nós fazemos parte Dessa grande obra Por isso Jesus disse A seus discípulos Clamem ao Senhor Da Seara Que mande Trabalhadores Porque quando Deus Começa a fazer isso Ele tira o sono Da gente Quando Deus Começa a fazer isso Ele move O nosso coração E a gente não está Preocupado com muitas Mais coisas Mas isso é que Enche a nossa alma Porque a gente está Fazendo diferença Nessa terra Para quem você está Fazendo diferença hoje? Onde você está Inserido Onde Deus está Te enviando Está te mandando Porque a vontade De Deus É que a gente vá A todos os lugares E que a gente Possa perceber O que Ele está Percebendo E aí a gente Não espere E aí Isso se torna Um santo movimento De Deus Um avivamento Onde a espiritualidade Que é comunhão Com Deus Se transforma Em encarnação Da santidade Em ação profunda De chegar perto Das pessoas O que Jesus queria É que a gente parasse De ficar sentadinho No canto E acomodado Com a vida O que mais? Jesus queria Que você fizesse E nós fizéssemos O que Ele estava fazendo O que Ele estava fazendo Ele foi Mas Ele anunciou A boa notícia Do reino Depois de irmos Onde as pessoas estão O que nós fazemos? Nós anunciamos Uma boa notícia Nós anunciamos Uma boa notícia Tem gente desesperada Tem gente angustiada Tem gente que não tem Visão do futuro Não consegue perceber Qual é a boa notícia Que Jesus queria Que os seus discípulos Anunciassem O reino De Deus Chegou Está pertinho Está aqui Sabe qual é a mensagem Que Deus quer Que a gente leve? Não é uma teologia Elaborada Que você tenha Todas as respostas A todas as perguntas Filosóficas Que venham a fazer a você Porque muito provavelmente Você não vai ter Todas as respostas Mas quem tem? Mas que você leve O que Deus já colocou No teu coração A sua esperança A sua salvação O seu testemunho De recomeço O toque de Deus Na tua vida A cura que Ele fez Em você A transformação Pessoal e social Tão gostoso hoje No final do curso Da manhã Tem um casal aqui E alguns meses atrás Final do ano passado Esse homem Veio aqui conversar comigo Chorando Seu casamento quebrado Muita coisa E agora ele vai apresentar O bebê dele Dentro de mais algumas semanas Veio combinar isso comigo Estava junto com a sua esposa E ele diz assim Lembra de mim pastor? Lembra de mim? Lembra daquele dia Que a gente chorou aqui junto? Lembra daquele dia Que a gente chorou aqui junto? Essa aqui é minha esposa Ela está aqui comigo Nossa casa está sendo restaurada Bom, já puxei a orelha Falei, olha, e aí? Já resolveu? Precisa mexer nisso Vamos tratar aquilo Mas Aquela palavra de esperança E aquele apontar para Jesus Eu não pude fazer mais nada Além disso Eu só apontei para Jesus O Jesus tremendo e maravilhoso Que nós cremos Se conectou com aquela vida Alguns meses depois Estava ele com a sua esposa E a sua filhinha aqui Louvado seja Deus por isso Está entendendo? Eu não posso nada Você não pode nada Eu não sei nada Você não sabe nada Talvez eu saiba responder Uma ou outra pergunta Talvez você saiba responder outras Mas nós temos uma coisa em comum Nós cremos no Deus vivo e poderoso E nós temos sido marcados pela presença dele E temos na nossa vida essas marcas As nossas histórias Por que que as vezes eu estou sempre falando De experiências pessoais Encontros Coisas que aconteceram na minha vida Porque anunciar a boa notícia É dizer o que Jesus está fazendo Ele está fazendo isso Está fazendo na tua vida Você é testemunha disso? Você é prova disso nesse mundo? Então anuncia a boa notícia Olha, eu não posso fazer muito Mas eu conheço alguém que pode Ele já fez isso Fez aquilo na minha vida E a gente compartilha Uma boa notícia de fé Uma boa notícia de esperança Uma boa notícia de salvação Uma boa notícia da graça de Deus Que há transformação Que eu posso fazer parte Dessa família tão gostosa Que coisa tremenda tem sido esse tempo Sentir abraçado por vocês Protegido Amparado pelas orações Várias células fizeram reuniões de oração Por favor da nossa casa Oraram pela gente Alguns mandaram e-mail Outros telefonaram Outros deixaram recadinho Gente, que coisa tremenda Eu faço parte dessa família Eu tenho a vida eterna Porque Jesus mora no meu coração Aqueles que estão oprimidos pelo diabo Estão vivendo a libertação do pecado Do mundo, do diabo A gente vê gente sendo transformada Dos seus vícios A gente vê tanta coisa bonita acontecendo Nós temos uma boa notícia Eu falei hoje sobre aquela tragédia Naquela boate Há um ano atrás Lá no Santa Maria No Rio Grande do Sul E lembramos de algumas cenas Do que significa desorientação Mas eu queria que você entendesse O que é levar a boa notícia Naquelas cenas que você certamente se lembra Porque elas foram muito fortes Você viu pela televisão Tinha um homem que estava dentro daquela boate Que conseguiu sair Pegou uma marreta Lembra disso? E começou a quebrar as paredes da boate Porque a porta era estreita Tinha aquela barra de segurança Muita gente estava sendo esmagada Naquela barra de segurança A fumaça tóxica Não permitia que as pessoas enxergassem E ali então ficou muito complicado Então ele abriu aqueles buracos A fumaça começou a sair por ali Mas ele gritava ali naqueles buracos Vem por aqui Acompanhe a luz Vem por aqui Acompanhe a luz Queridos Levar a boa notícia do Evangelho É exatamente isso A gente tem uma porta de salvação Uma porta de saída Uma porta de esperança A gente não sabe muita coisa A gente só pega aquela marreta E quebra as barreiras Que estavam impedindo da pessoa ver E diz Vem por aqui Porque esse é o caminho Jesus é o caminho A verdade é a vida E ninguém vai ao Pai Senão por Ele Aleluia Tem ovelha Tem ovelhas sem pastor Batendo a cabeça em tantas paredes da vida E que não vão achar por si só o caminho Elas precisam de você Não como aquele que quer converter alguém A igreja batista Gente não é isso não Tem muito crente batista Que vai para o inferno Porque se ele não aceitou Jesus como Senhor Salvador da sua vida Só está rolado como membro da igreja Vai para o inferno Agora se Ele Como qualquer outro ser humano Descobriu que Jesus É o caminho A verdade A vida Ninguém vai roubar dele Estar na palma da mão de Jesus Não é uma gremiação É uma mensagem Uma boa notícia do reino de Deus E anunciar queridos Essa mensagem do reino É parte integrante da missão De cada crente em Senhor No Senhor Jesus Cristo De cada cristão E cada um de nós Vamos prestar contas ao Pai Das ovelhas dele Que Deus colocou Sobre a nossa responsabilidade Sabe como é que funciona A dinâmica de Deus? Lembra de Jesus falando com Pedro? Pedro Tu me amas O que ele disse para Pedro fazer? Apaceta Apacenta Os meus Cordeirinhos Aí Jesus perguntou de novo Pedro Tu me amas? Apacenta Os meus Cordeirinhos Pela terceira vez Pedro Tu me amas? Apacenta Os meus Cordeirinhos Não é assim? Quando Jesus Diz para você assim Ou para mim Pascual Tu me amas? Ah Senhor Tu sabes que eu te amo Tem um monte de marcas Da tua graça Na minha vida Ama mesmo? Amo Cuida Das minhas Ovelhinhas Mas queridos Ele não fala Só comigo isso Ele fala com Todo o servo Do Senhor Jesus Você ama Jesus? Você ama Jesus? Cuida Das ovelhinhas Dele Que estão Do teu lado Para algumas Pessoas Deus vai colocar Uma ovelha Que talvez Seja a sua capacidade De cuidar Para outras Ele vai colocar Dez Cem Mil Cinco mil Sei lá quantas Dentro da capacidade Mas Ele está perguntando Cuida Ou ele está pedindo Cuida Das minhas Ovelhinhas A minha pergunta é Qual é a ovelhinha De Jesus Que você está cuidando? Queridos Tem gente Eu falei já Sobre isso Tem gente Da sua família Indo para o inferno E quem vai cuidar Dessa gente? Tem gente Que trabalha Na tua empresa Indo para o inferno Quem vai cuidar Dessa gente? Tem gente sofrendo Você está vendo É interessante Um colega meu Da Argentina Foi pregar Nos Estados Unidos E foi convidado Para um grupo De mulheres Para falar Dos pobres Da Argentina E quando ele chegou Naquele encontro Ele foi para Entrar na igreja Tinha Vários homens Daqueles Homeless Daqueles Não tem teto Sem teto Lá dos Estados Unidos Na escadaria Da igreja Ele foi pedindo licença E foi saltando Algumas pessoas E ele então Falou sobre os Pobres da Argentina E o povo lá Triste Com a pobreza Na Argentina E orando Pela pobreza Na Argentina E esse meu colega Olhou para aquelas senhoras E disse assim Queridas Vocês não precisam Olhar para a pobreza Da Argentina Por que vocês Não foram Na escadaria Da igreja Porque está cheio De pobres Lá E eu tive Que saltá-los Não fica só Pensando na desgraça Que está do outro lado Do mundo Mas arregaça A tua manga E começa a fazer Alguma coisa Para quem está Do teu lado Eu não estou dizendo Que você não deva Fazer isso Também para o outro lado Mas é uma hipocrisia Quando a gente Só está olhando Para o outro lado E tem na porta De casa Alguém morrendo Do lado do vizinho Alguém morrendo Alguém desesperado E a gente está dizendo Alguém tem que fazer Alguma coisa E Jesus disse assim Te coloquei aí Para fazer diferença Cuida Das minhas Ovelhas Sabe o que Jesus queria? Senhor arranca essa gente Da sua acomodação E joga Joga no meio Dessa obra Para que eles possam Anunciar a mensagem do reino E é interessante que Quando a gente vê isso A obra de Deus não termina Só quando a gente anuncia Na verdade Na verdade Quando eu leio esse texto Eu descubro Que Jesus não começa Dizendo Apenas para a gente Ir a todos os lugares E para anunciar A mensagem do reino Na verdade A ordem aqui Está invertida por mim Ele diz Ensine Essas pessoas Anuncie A mensagem do reino E talvez Talvez A gente tenha que entender Isso aqui No contexto de Ênfase Do Senhor Jesus Porque O mero anúncio Da esperança Da fé E da salvação Não termina ali A gente vai ter que Ensinar A ovelhinha Você lembra Que eu falei Que hoje de manhã Estava o casal Com aquela criancinha E ele estava dizendo Pastor Estou aqui Que benção Maravilha Aí eu olhei para ele Olhei para a esposa E disse assim Está tudo bem mesmo Na sua casa Aí A esposa Deu uma Relutadinha Assim De alguns segundos Assim Dois segundinhos Disse Está bem Está bem Eu disse Olha Deus está dando Uma grande oportunidade Vocês estão começando De novo Mas tem mais coisa Para fazer aí dentro Nós vamos ter que tratar Esse coração Nós vamos ter que tratar Alguns problemas Que ainda não foram resolvidos Talvez 80% Foi resolvido Mas tem 20% Que é o cerne Que ainda precisa ser Trabalhado E nós precisamos Trabalhar isso Na sua vida Porque senão O que vai acontecer É que o tempo Vai passando Você vai mancando Vai se machucando E vai se decepcionando Vamos tratar O que falta Não se conforme Com o que o Senhor Já fez na sua vida Tem mais para você E queridos Esse é o papel Do ensino Que a gente chama De discipulado O que é discipulado Queridos É ter Um professor E eu ser O seu aluno E permitir Que a palavra De Deus E os valores Do reino De Deus Mexam Nas áreas Mais profundas Da minha vida Tem muita gente Vivendo um cristianismo De superficialidade A gente realmente Creu no Senhor Jesus A gente se converteu Tem muita coisa Que mudou Na nossa vida Mas tem um núcleo Duro lá Que não resolve Eu vou falar Coisas aqui Que são pesadas Tem muito crente No Senhor Jesus Viciado em pornografia É mentira O que eu estou falando Tem muito crente No Senhor Jesus Que não sabe Falar a verdade É mentiroso Que está com a sua vida Financeira quebrada Não porque Deus Não abençoe Porque Ele não aprendeu A administrar Suas contas Que é um cara Completamente desorganizado Que não tem projeto Nem meta da vida E aí a gente tem que pegar Essa pessoa Que Deus tirou No meio de uma situação Horrível E diz assim Olha Deus já fez um milagre Agora tem uma coisa Para você aprender Não vão agora Construir a vida Do jeito de Deus Com os valores Do reino Colocando a prioridade Na lugar certo E queridos Essa é a parte Que a gente não gosta Porque todo mundo Gosta do milagre Mas a gente não gosta Quando Jesus diz Para o paralítico Vá e não peques mais Está entendendo? Ele cura Aquilo tinha a ver Com o seu passado Mas Ele diz Vá e não peques mais Ou como aquela mulher Que foi pega Em adultério E estava lá Para as pessoas Jogarem pedra E o perdão Do Senhor Vai lá e trabalha A vida daquela mulher Mas quando todo mundo Vai embora O que é que Jesus Fala para ela? Ninguém te condenou Nem eu te condeno Porém Vá E não peques mais E aí a gente tem que ser Trabalhado Na nossa vida E sabe qual é a nossa missão? É você que foi E anunciou A mensagem do Evangelho Você que se tornou O pregador O mestre Você vai sentar Com essa pessoa E vai trabalhar A palavra De Deus A palavra De Deus Para que essa palavra Seja Enraizada Por quê? Porque quando a palavra De Deus Não é enraizada No nosso coração E a gente não a entende A gente começa Ainda que cheio De fé A viver Um tipo de Evangelho Fora do contexto Daquilo que é A vontade de Deus Está havendo Um despertamento De Deus No Haiti E um missionário Que trabalha no Haiti Veio conversando comigo Da necessidade Que a grande necessidade Hoje É de gente Que possa ensinar A palavra de Deus Porque as pessoas Estão se convertendo Mas elas não entendem A profundidade Da palavra de Deus Ele falou assim Olha, deixa eu te dar um exemplo Tem um irmãozinho Nosso querido Que é um pregador leigo Deus está fazendo Uma obra tremenda Na vida dele E muitas pessoas Já se converteram Através desse irmão Mas ele é muito simples E aí ele prega assim Alguém lê Porque ele é analfabeto Alguém lê a palavra E ele vai aplicando Na vida das pessoas Então estava uma pessoa lá E leu o texto da Bíblia E ele começou a aplicar E dizia que Os descendentes Seriam abençoados É os que estavam No texto E ele era banguela E ele deu um sorriso E disse assim Eu estou feliz agora Eu estou muito feliz Dá uma olhada Aqui na minha boca Estava todo banguela E ele disse assim A Bíblia está dizendo Que os que não têm dente Serão abençoados Aleluia Eu creio que Deus Quer abençoar Os que não têm dente Mas não tem nada a ver Com os descendentes Não é? E tem muita gente Querido Que não conhece a palavra E não aplica A palavra Do coração E aí É missão Da gente Discipular É missão Da gente Pegar essa gente Que anunciou Que nós anunciamos A mensagem do reino Abrir a Bíblia Porque ele tem dúvidas O que eu faço agora? Como é que eu faço? Tem que mexer nisso Queridos É tão gostoso isso Porque a gente celebra No começo Às vezes é difícil Tem as mudanças Que precisam ser feitas Na vida Queridos Eu estava uma vez Conversando com um casal Preparando para o casamento Eles noivos E aqueles noivos Estavam vivendo juntos Eles não eram só noivos Não Só namorados Dormiam juntos Faziam sexo E quando a gente começou A estudar a palavra de Deus Eu falei sobre os valores Do reino E um olhou para o outro Constrangidos pelo espírito E falaram Pastor Nós não estamos fazendo assim não Nós estamos tudo errado Mas nós queremos Aprender a andar com Deus Do jeito de Deus Então nós vamos fazer Um voto aqui Nós vamos nos ajoelhar Na presença de Deus Nós vamos nos abster Dessa vida sexual Até o nosso casamento Chorando na presença de Deus Fizeram essa consagração E é tão gostoso Porque já se passaram Vários anos Já apresentei os filhos deles Aqui como membros Como na nossa igreja Alguns deles já foram Até batizados E quando eles lembram Daquilo Eles dizem assim Que bom pastor Porque os valores Da palavra de Deus Entraram na nossa vida E a nossa família Está sendo construída Por causa desses valores E em cima desses valores Tem muito crente quebrado Arrebentado Porque não tem os valores Da palavra de Deus Porque não aplica Os valores da palavra de Deus Porque não estuda A palavra de Deus Porque não se deixa ser Confrontado pela palavra de Deus Tratado pela palavra de Deus Mas o que Deus quer É que nós que estamos Sendo tratados Não esperemos ficar pronto Porque você vai ficar pronto Só na eternidade querido Mas enquanto nós estamos Sendo tratados Nós comecemos a repartir Com o outro Aquilo que Jesus Já transformou Nossa vida Eu me lembro de um senhor Que estava começando A dar o discipulado Para alguém E não era dizimista E aí ele chegou para mim E disse assim Pastor Deus me deu uma quebrada Eu comecei a ensinar A lição do dízimo E aí aquele irmão Muito querido Muito meu amigo Olhou bem para mim Tudo bem Tudo bem Eu só quero saber uma coisa Você pratica esse negócio? Você pratica esse negócio? Está entendendo? Não é só o outro Que é abençoado Nós somos abençoados Nós somos abençoados Porque a palavra de Deus Confronta aquele E a nós também Essa é a verdade Que você acredita? Se é a verdade Que você acredita Você vive essa verdade E quando a gente está Ministrando na vida de outros É isso que Deus está fazendo Todo dia com a gente Então Deus está dizendo Jesus estava orando Senhor desperta essa gente Aí a todos os lugares Desperta essa gente Para dizer que tem esperança A boa notícia Mas desperta essa gente Para gastar tempo Com a palavra E dividir essa palavra Com outros Porque Se não Essas pessoas vão ser levadas Por todo tipo de vento De doutrina Atacados pelos lobos Que se disfarçam Em ovelhas Vão se desgarrar Do rebanho Por isso Jesus Dá mais ênfase Ao discípulo lado Do que a pregação E toda vez Que ele convoca O seu povo Ele coloca o ensino Antes da proclamação Como se dissesse Discipule Acompanhe Ensine Como eu tenho feito Com os meus discípulos E todo o ministério Desta igreja Todos os pastores Todos os líderes Estamos orando E dizendo Senhor acorda A tua igreja Senhor acorda A tua igreja Eu queria desafiar você A orar junto conosco Senhor acorda A tua igreja Começando comigo Que o Senhor Da Seara Nos arranque Da acomodação E nos lance Jogue com força Para a missão De discipular De ensinar Os valores Do reino De acompanhar Aqueles A quem o Espírito Santo Está chamando E salvando Jesus cuidava Do homem Como um todo Corpo Alma E espírito E por isso A quarta E última coisa Que Jesus fazia Era o ministério É interessante É interessante isso Jesus está dizendo Desperta esse povo Para fazer o que eu estou fazendo Ir a todas as cidades Trabalhar com essa gente Trabalhar essas vidas Anunciar a boa notícia do reino Levar a palavra Como um novo valor Mas não para aí não Mas transformar Palavra Em ação Isso é ministério Ministério é quando a minha palavra Se transforma Em missão E ação A palavra de Deus Se transforma Em serviço E aí Jesus Vai dizer Para eles Que esse ministério Tem impactos tremendos Ele vai dizer Olha Cura Os enfermos Expulsa Os demônios Olha Cuida Do aflito Trabalha E a gente Quando olha Para o ministério De Jesus Vai descobrir Que o serviço Dele Era A favor Do homem Como um todo Corpo Alma E espírito Jesus Não se importava Só com o juízo Final Ele se importava Com todas as dimensões Da vida Por isso ele curava Ele expulsava demônios Ele dava pão Os famintos Ele tocava Os leprosos Gente Tocar o leproso Era tocar A pessoa mais solitária Da terra Porque ele tinha que Andar com o sino Na mão E dizendo Leproso E todo mundo Que chegava perto Todo mundo Por onde ele passava Corria para os lados Porque ele era A maldição Que entrava Ninguém podia Tocar nele Quanto mais Chega perto E ele foi lá E tocou Os leprosos Para dizer Você não está sozinho Estamos juntos aqui E é interessante Quando a gente Estuda a história Que Isso ficou encarnado No coração Dos crentes Do primeiro século Do século I Da era cristã Eles não somente Oravam Pela cura E experimentavam Tremendos milagres Naquela época Mas também Tratavam Os enfermos A semelhança Do bom samaritano E eles No livro O livro de atos As primeiras Ofertas Eram levantadas Em alimentos Para dar comida Para órfão E viúva E todos os dias Porque a ministração Para comer Era diária Todo dia Todos os dias Iam levar Para os órfãos E para as viúvas Eles se dispõem A ofertar Os seus bens E propriedades Para que todos Pudessem ser tratados Como parte Da família Você já socorreu Alguém da sua família Você já vendeu Um bem Para dar de presente Ou colocar Aquele recurso Para socorrer Um membro Da sua família Era isso Que esse povo Fazia A gente não faz Às vezes Nem com a família Da gente Porque a gente Perdeu Essa perspectiva Dentro da nossa vida De compartilhar De doar A primeira ordem Criada Dentro do cristianismo Foi a ordem Das viúvas Porque elas eram Sustentadas Pela igreja E aí diziam Puxa vida Deus tem nos Abençoado tanto E nós Temos sido Mantidos Pela igreja Será que nós Viúvas Não podemos fazer nada Então a ordem Das viúvas Foi Foram aquelas Mulheres Que cuidadas Pelo Senhor E pela igreja Começavam A discipular Pessoas A cuidar Dos órfãos A ensinar As mulheres Novas A serem boas Esposas Mães E servas Do Senhor Na terra Diz assim Eu estou recebendo De graça De graça Eu vou dar A minha vida Para servir Outras pessoas Essa foi a primeira Ordem Que depois Na igreja Se tornou Uma ordem Religiosa Mas que nasceu Espontaneamente As viúvas Da igreja A igreja Não era formada Naquele tempo De profissionais Da fé E aqui A coisa mais Bonita Porque eu não quero Ser um profissional Da fé Eu quero ser Um servo De Deus Que se dispõe Integralmente A servir A abençoar A vida De pessoas E sabe E sabe qual Era o critério Para alguém Se tornar De tempo Integral Naquele tempo Era Aqueles Que serviram Bem No meio Do rebanho Sejam Dignos De dobrada Honra De honorários Para continuarem Servindo Ainda melhor Era assim Está entendendo Esse cara É tão bom No que faz E aí a igreja Dizia assim Gente A gente não pode Prescindir Ele não pode Fazer mais Porque ele trabalha O dia inteiro Mas você já pensou Se ele pudesse Fazer só isso Aí juntavam Os irmãos E diziam assim Nós vamos sustentar Esse homem Porque esse Ministério É tremendo A gente não pode Abrir mão dele Mas era o povo De Deus Fazendo o seu Melhor Despertado Eu tenho um amigo Que é pastor De uma Das maiores igrejas Do Egito Chama-se Samé Maurício Ele já pregou Aqui na nossa igreja Esse amigo É um médico E lá No Egito Essa igreja Retrata muito bem Aquilo que era Na igreja primitiva Ele era um médico E Aquela é uma igreja Presbiteriana Então os Presbíteros Da igreja Que seriam Mais ou menos Os nossos diáconos É que cuidavam De todo o ministério Da igreja De todo o trabalho Ele era o presidente Do presbitério E estava lá Organizando E o trabalho De Deus Cresceu No Egito Um lugar que é proibido Pregar o evangelho Aquela igreja Tem mais de Oito mil membros Numa das praças Principais Da cidade Um milagre De Deus Tremendo O último Retiro Que eles Fizeram De juventude Que era o Acampamento De verão Deles Teve Vinte mil Jovens Para pregar O evangelho Que igreja tremenda Ele é um médico E Deus Foi trabalhando A vida dele E um dia Aquela igreja Diz assim Olha Nós queremos Que você deixe De ser médico E seja Pastor Da nossa igreja Você pode imaginar A luta Do coração dele Ele disse Tá bom Eu vou E aí parou O seu consultório Parou o hospital Parou tudo E está lá Como pastor Daquela igreja E aí Aconteceu Essa revolução Há dois anos atrás Lá na praça A igreja Fica bem naquela praça Que vocês veem No jornal Que fazem as revoluções Ali Em Cairo As manifestações Ali em Cairo E aí houve um Confronto Entre o exército E os manifestantes Lembra? Ele é pastor Mas ele é Médico Ele disse assim Gente Tem muita gente Sofrendo Levando paulada Levando tiro E morre Porque não dá tempo De ninguém socorrer E ele disse assim Vamos tirar Toda a bancada Da igreja Vamos colocar Cama de hospital E eu convoco Os meus amigos Médicos E outros convertidos Médicos Que tem Os enfermeiros A serem voluntários Arrumou uma porta De saída De saída De saída no fundo E aí Iam os padioleiros Vestidos de branco Com a cruz vermelha E eles saiam Recolhendo Aqueles que estavam Caídos Se fosse Soldado Eles punham na maca Se fosse manifestante Eles punham na maca E quando os soldados Porta dos fundos E aí Os socorristas Oficiais Não iam nem pra lá Porque eles Entravam no meio Dos tiros Os crentes Entravam no meio Dos tiros E os socorristas Não entravam Terminou tudo aquilo E aquele pastor Médico Homem de Deus Que entendeu Que a missão São as pessoas Ele não é um profissional Da fé Espalhou pela cidade Um convite Para que celebrassem Juntos Inimigos e amigos Favoráveis e contrários A revolução Naquela igreja O ano novo Sabe o que aconteceu Colocaram telões Para o lado de fora A igreja não comporta isso E vieram Dos egípcios Quarenta mil pessoas O culto começou Dentro do templo E como havia Uma grande multidão fora Eles decidiram Sair do templo De mãos dadas E começaram A marchar pela cidade Cantando louvores a Deus Quarenta mil pessoas Queridos Deus não quer Uma revolução espiritual Promovida por profissionais Da fé Ele quer o povo de Deus Servindo Fazendo ministérios Fazendo a obra de Deus Abrindo a porta Colocando A roupa de padioleiro É quando Jesus que está em nós E a sua palavra Que está em nós Se encarna Em ações Tremendas No reino de Deus No reino de Deus Deus quer Que o seu povo Que o seu povo Cuide das suas ovelhas Sabe o que eu oro Eu oro a Deus Senhor levanta o teu povo E sabe o que vai acontecer Se Deus levantar o seu povo É que não apenas Nós iremos a todos os lugares Que Deus quiser Não apenas anunciaremos A boa notícia do reino Não apenas ensinaremos A palavra de Deus Mas nós vamos curar os enfermos Nós vamos expulsar os demônios E vão surgir Os mais diferentes ministérios E sabe o que é gostoso É que o ministério não nasce Porque a liderança Determina que ele tenha que nascer Ele nasce Porque o povo de Deus Se levanta E enxerga O que eu não posso ver Sabe como é que o ministério nasce É quando você diz assim Precisamos fazer alguma coisa O ministério de surdos Começou aqui na nossa igreja Porque tinha um surdo O Fausto Que é membro da nossa igreja E tinha uma professora De ensino especial Ele vinha na igreja Ele não entendia nada E aquela professora Começou a tentar traduzir para ele Mas ficou só no Fausto E aí porque tinha o Fausto aqui Apareceu o Salomão E um dia o Salomão chegou aqui E foi na minha sala Ele veio porque tinha o Fausto Porque ele sabia que tinha surdo aqui Mas só tinha um E aí o Salomão Olhou para mim na minha sala E disse assim Eu sou surdo Eu sou surdo Me ajuda Eu já aceitei Jesus Mas eu quero aprender mais Me ajuda E ajuda os surdos dessa cidade Queridos Por causa disso esse ministério existe Deus foi levantando gente Gente Que foi aprendendo Pastores passaram por aí Mas do meio do povo Deus levantou gente Assim foram os outros ministérios Queridos As coisas acontecem assim Porque Deus levanta pessoas Que enxergam O que a gente não é capaz de enxergar E se dispõe a fazer Porque elas são motivadas por Deus E lançadas na obra Está dando para entender? O que é que eu espero de você? O que é que a palavra de Deus Está esperando que aconteça? Qual é a resposta? A oração de Jesus Era que Deus Movesse o seu povo primeiro Para ver O que ele estava vendo E tivessem a mesma compaixão Que ele tinha Mas era também Para que fossem movidos Lançados Jogados com força Pelo Espírito Santo de Deus Para fazerem o que Jesus Estava fazendo Ir Pregar Ensinar E cuidar Das suas ovelhas Em todas as dimensões Do corpo Da alma E do espírito Eu sonho Com esse tipo de avivamento Gente Indo Aos condomínios Onde moram Aos parentes Que estão indo para o inferno Aos desvalidos Dessa terra Que não tem esperança A todos os homens E mulheres Em todos os lugares Que precisam de Jesus Eu sonho com gente Cheia do espírito Pregando A boa notícia Da esperança Da salvação Da resposta De Deus Eu sonho com gente Que não tenha medo De investir tempo Ensinando os valores Do reino Eu sonho com gente Servindo Em ministérios Os mais diversos Que possam tratar O homem Como um todo E querido Você faz parte Desse sonho E aqui Eu estou vendo Líderes Homens Mulheres Que Deus Que Deus Vai derramar Graça Cheios Do espírito Que vão se tornar Líderes De células Discipuladores Evangelistas Missionários Líderes De ministérios Atuais E de novos Ministérios Que Deus Vai criar Porque Eu creio Que Deus Vai ouvir Essa oração E vai tirar O teu sono Minha oração Senhor Não deixa Esse povo Dormir Chacoalha Coloca um sonho Coloca uma visão Coloca uma missão Do teu reino Se você abrir A página 27 Da sua revista Tem alguma coisa Prática Que você pode fazer Agora E esse vai ser O apelo Do sermão Eu queria Convocar Você A não apenas Ouvir Essa mensagem Mas encarnar Essa mensagem Responder Essa mensagem Tem um formulário Aí na página 27 De algumas Decisões Que você pode Tomar E eu espero Que você tenha Recebido Um lápis Você recebeu Um lápis Quando entrou? Alguns receberam Um lápis Aí? Não? Receberam? Então é hora De pegar o lápis E tem um raminho Aí, não tem? Como se fosse De trigo É porque A colheita É muito grande E faltam Trabalhadores Para essa seara Eu estou pedindo A Deus Que levante você Está entendendo? Eu preciso De gente Que queira Se dispor A servir De gente Que queira Se dispor A sair treinada De gente Que queira Se dispor A enquanto Treina Já trabalhar E aí Você tem Uma série De opções Que você Pode assinalar Você vai Preencher Essa ficha E no momento Do louvor Eu quero convocar Todos Em nome de Jesus Todo aquele Que já tem Uma experiência Com o Senhor A se comprometer Com a obra De Deus De alguma maneira E eu não estou Falando de grana Não, tá? Eu estou falando Do seu tempo Eu estou falando Do seu ministério Da sua visão De você ser capacitado A fazer diferença A ir lá No seu condomínio A fazer a obra De Deus Nessa terra Aqui e em qualquer lugar Que Deus tenha Para você E olha Se você atendeu Esse desafio De Deus Na sua vida O primeiro encontro É sábado que vem De manhã Sábado que vem Nove horas da manhã Eu vou ter um encontro Com os líderes Quem são os líderes? Os que se dispõem É servir Porque no reino De Deus O líder É quem serve Não é quem manda No mundo É quem manda Mas no reino De Deus É quem pega A toalha E a bacia Para lavar o pé Do outro Esse é líder Então se você Está disponível Para servir Então vem para cá Porque eu tenho Que ter uma conversa Séria com você Focada No nosso propósito Nosso sonho Como igreja Nesse centenário É chegar no dia 15 Ou melhor No dia 13 de maio De 2015 Tá 13 de maio De 2014 Vamos começar A comemorar O santo E vamos inaugurar O templo Em nome de Jesus E o ar condicionado Vai estar funcionando Também Aleluia Tá Aí 15 Ou melhor 13 de maio De 2015 Nós vamos celebrar Mil células Você já pensou Que coisa tremenda Mil lugares Diferentes Dessa cidade Onde o povo De Deus Vai estar Orando Vai estar Compartilhando A palavra Vai estar Discipulando Anunciando A mensagem Do evangelho Pastor Marcino Eu tenho que conversar Tem um irmão aqui Que vai embora Quinta-feira É membro da nossa igreja Está trabalhando Na China E disse assim Já abri uma célula Na China Posso me tornar Célula Uma dessas mil Eu disse Aleluia Porque é para todos os lugares Então você tem uma missão Vai atrás do homem Essa semana Que quinta-feira Ele vai para a China Tá Então Ele quer Ó Assim nasceu uma igreja Lá em Portugal Não foi Com um irmão Que abriu Temos lá Uma célula em Dubai Porque Deus está fazendo Essa obra Então Queridos Vamos ter mil Em nome de Jesus Está certo E você faz parte disso Agora Toma cuidado Eu falei isso De manhã Eu vou repetir aqui Tem gente que diz assim Ah Pastor Quando eu colocar A cortina nova Lá em casa Eu vou abrir Minha casa Para a célula Eu tenho vontade De dizer assim Manda a tua cortina Para o inferno Porque tem gente Indo para o inferno Porque você não tem cortina E Jesus está lá Preocupado com a tua cortina Ele está preocupado Com aquela pessoa Está entendendo E não adianta Você dizer assim Olha pastor Eu estou disponível Para abrir minha casa Não querido Tem que Serviço completo Tem que abrir a casa Ajudar a anunciar A mensagem do evangelho Tem que formar um time Para a gente discipular Nós vamos trabalhar junto Porque se você perguntar Eu tenho mil Mil Pessoas para liderar Eu não tenho Mas eu quero Quatro mil Que vão se dispor Para estarem Nesses lugares E sabe Quando isso acontecer Ninguém vai segurar mais Vai ser um santo Movimento de Deus E eu não tenho dúvida Já está acontecendo hoje Que alguns Que servem bem A gente vai dizer assim Sabe de uma coisa Chama o fulano lá E a igreja Quer fazer um convite Vem para cá Trabalha com a gente Porque aqui não é um lugar De profissionais da fé Esse aqui É um lugar De gente Que quer servir E servir ao Senhor Então agora É a sua hora Preencha esse negócio aí Você vai entregar Esse papel aqui No gasofilácio A sua vida A sua disposição Enquanto você faz isso Nós vamos estar cantando Logo depois Os diáconos já Vão estar vindo aqui à frente Você não vai embora ainda não Tá? Espera Para a gente Fechar esse tempo Com a ceia do Senhor Porque a ceia do Senhor É aquele Oferecimento De Jesus Para tudo isso E a gente vai dizer Jesus Nós ouvimos A tua oração E o Pai Já mexeu comigo E pelo teu sangue E pelo teu corpo Nós estamos Firmando um pacto Com o Senhor Tá bom? Então adoremos Ao Senhor agora E vai trazendo já O seu O seu formulário E sábado Nove horas da manhã Até o encontro com você Era o que ouro uma vez nos falou Sobre a promessa de um dia morrer O fruto que hoje temos nas mãos É o que nos fazia sonhar Com muito trabalho e guardando a visão Às vezes chorando Mas sempre com fé Valeu a pena esperar O Senhor Mais uma vez foi fiel A nossa boca se encheu de alegria Na nossa língua de júbilo Em toda a terra O canto se ouvia Grandes coisas fez o Senhor A nossa boca se encheu de alegria A nossa boca se encheu de alegria A nossa língua de júbilo Nossa colherina tem sido abundante Viu-se a palavra de Deus Lembra que o Senhor nos falou Lembra que o Senhor uma vez nos falou Sobre a promessa de um dia morrer O fruto que hoje temos nas mãos É o que nos fazia sonhar Com muito trabalho e guardando a visão Às vezes chorando Mas sempre com fé Valeu a pena esperar O Senhor Mais uma vez foi fiel A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de júbilo Em toda a terra O canto se ouvia Grandes coisas fez o Senhor A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de júbilo Nossa bolheita tem sido abundante Viu-se a palavra de Deus A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de júbilo Em toda a terra O canto se ouvia Grandes coisas fez o Senhor A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de júbilo Nossa bolheita tem sido abundante Diz a palavra de Deus Amém 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 vai daqui a pouquinho, está continuando a louvar a Deus, você vai receber o pão e o vinho eu convido você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida que tem esse compromisso de fé com o Senhor que esse compromisso já se tornou público através do seu batismo, da sua profissão de fé, que você está em comunhão com o Senhor, com a sua igreja a participar conosco desse memorial e durante essa ministração, nós vamos firmar votos na presença do Senhor, esses que você preencheu o formulário que Deus tocou no seu coração nós vamos estar colocando a tua vida, consagrando a tua vida nesse ministério então receba do pão e do vinho enquanto adoramos ao Senhor o nome e fonte de Jesus o nome e fonte de Jesus nos reunimos aquecidos por sua luz por meio do Senhor unidos nesse amor com vinho e pão nós celebramos com a mulher no nome forte de Jesus nos reunimos aquecidos com vinho e pão nós celebramos com a mulher não me sinto estranho aqui esse é o meu lugar o perdão que tem em ti apelo apelo ar que serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão o rei da terra e céu é nosso filhão com vinho e pão nós celebramos comunhão entre o povo do Senhor de dar de dar de o o o o o Cristo é salve de aqui neste celebrar e logo vamos nos hervir O grande encontro preparado e que há de vir Na glória do Senhor e todo o Senhor Com linho e pão Com linho e pão, seu leitário e o seu gloria Com linho e pão Só pela graça de Deus, o seu Filho veio a mim Com o cordeiro e o morreu, mas ressurgiu o Rei dos Reis Pus dançar e celebrar com os que nem podiam andar Ouvidos surdos escutarão, eu fui curado de sagração Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar Só o sangue de Jesus, cruz da vida eterna Ouça a voz do Salvador Chamando todos para o lar Quem a Ele invocar É poderoso, é poderoso pra salvar Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar Só o sangue de Jesus, cruz da vida eterna Aleluia Ele é digno Ele é digno Aleluia Cristo Filho Aleluia Ele é santo Ele é digno Ele é digno Aleluia Cristo Filho Aleluia Ele é santo Ele é digno Ele é digno Aleluia Ele é digno róising Ó 1966 Isto é digno E Fele Ele é digno ouviou Aleluia PERJU A Senhora G Brooke Jesus nos ama a vida e a eternidade, aleluia, Ele é digno, aleluia, Cristo, Filho, aleluia, Ele é santo, Ele é digno, aleluia, Cristo, Filho, aleluia, Ele é santo, Ele é digno, aleluia, aleluia, Ele é digno, a palavra de Deus nos diz assim, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, mas eu quero ler na linguagem de hoje, mesmo versículo, diz assim, portanto meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, eu estava aqui no começo do culto, e no primeiro louvor, o Marcílio pediu para a gente se levantar, e eu estava ali, e estava olhando aqui para a assistência, e tem um garoto aqui, como é que você chama? Mateus, ele veio de cadeira de roda e com as duas muletas dele, e de repente eu vi ele fazer uma força, o que ele está fazendo? O que está acontecendo? Ele pegou as muletas dele, e se levantou, e eu fiquei esperando que ele fosse sair e fazer, sabe o que ele fez? Ele curvou a fronte e começou a adorar a Deus, ninguém esperava que ele ficasse de pé, eu não estava esperando que você ficasse de pé, e eu sei que você não ficou muito tempo de pé, porque não deu para ficar, depois você se sentou, mas para mim esse foi o seu culto de louvor, fazendo o seu melhor para Deus, e o que Deus está falando aqui é isso gente, é exatamente isso, Senhor acorda o teu povo para fazer o seu melhor para Deus, está entendendo? Eu estava essa semana aqui, e passando pelo templo, está muito calor, e nesse hall de entrada, eu não entendo nada disso, mas você olhou lá, as plantas estão todas mortas, eu falei, Nilce está tão feio isso aqui, está tudo morto, e eu estava aqui e disse assim, será que não tem alguém aqui, ou algumas pessoas aqui que entendam de planta, e digam assim, esse é o meu ministério, essas plantas cuido eu, você está entendendo? É o meu melhor, queridos, quando a gente é despertado pelo Espírito, a gente oferece em culto a Deus o nosso melhor, não só as expectativas de um ou de outro, porque o ministério é a encarnação da palavra, através da paixão e da missão que Deus coloca no teu coração, quem sabe não tenha o ministério dos cuidadores de planta, aleluia, a casa de Deus vai estar bonita, e outras coisas, a gente vai fazer o paisagismo aqui da frente, sabe o meu sonho? Eu não sei se dá certo, alguns, eu falo as vezes esse negócio aqui na igreja, todo mundo acha que eu sou maluco, eu falei assim, sabe o que eu queria? É que a gente pudesse fazer um mutirão, eu não entendo nada disso, aí dissesse assim, esse é o dia de plantar grama, a gente vai pegar a grama, aqueles quadradinhos, vamos fazer tudo junto, eu vou estar lá, vai ser uma festa, aí tem que botar não sei o que, eu não entendo nada disso, já viu que eu não entendo nada, aí alguém vai dizer, olha, eu entendo, pode fazer assim, pastor, faz assim, mete a mão aí, faz desse jeito, eu estou doido para alguém me ensinar, porque ministério é isso, a gente se submete uns aos outros em amor, porque naquele contexto, aquele é o líder, você está entendendo? Eu não entendo nada, eu vou ficar quietinho, fala aí, o que eu faço? É isso aqui, é isso aqui que eu vou fazer, gente, você já pensou se essa igreja se desperta, para coisas pequenas, para coisas grandes, para cuidar do órfão, para cuidar da viúva, para cuidar daquela pessoa que está ali do teu lado, sei lá, nós tivemos aqui algumas coisas que aconteceram conosco, que foram tão tremendas, eu viajei e encontrei, em uma das cidades do Brasil, nem me lembro mais, um casal, que veio para cá, para um tratamento de câncer do seu filho, e ele disse assim, pastor, eu nunca mais esqueci daquela igreja, nós chegamos lá, e fomos adotados, eu fiquei na casa de um irmão, que me ofereceu, depois eu tinha dinheiro, eu fui para um hotel, mas aquele irmão era o meu pai lá, e os irmãos iam lá, e me convidavam para a sua casa, a gente se sentiu acolhido, e tinha gente no hospital, você já pensou, se nasce aqui na igreja um ministério, de cuidar daqueles que vêm do país inteiro, para fazer transplante aqui, porque aqui é um centro médico, e a gente vai receber essa gente, e cuidar deles, ele disse assim, sabe, que coisa tremenda, teve um desses que não era crente, encontrei com ele outro dia, a gente fez aquela campanha, de doação de medula óssea, lembra, que fomos até para a praça, e disse assim, pastor, eu nunca vou me esquecer daquela igreja, daquilo que aconteceu, outro dia, quem falou isso, sabe quem foi? o imã, aqui, árabe, da nossa cidade, da mesquita árabe, ele disse assim, eu nunca vi uma igreja, levantar um container de roupas, para os palestinos, por que que vocês fizeram isso? é para isso que Jesus está nos chamando, para fazer diferença nessa terra, então agora, a primeira oração, vai ser a sua, tem aqui, o pão e o vinho, antes da gente comer o pão, você vai orar, o sacrifício de louvor, é a tua vida, e eu queria que você colocasse a sua vida, o que é que tem de melhor aí na tua vida? qual é a tua paixão? qual é a tua vocação? qual é o teu dom? qual é o teu ministério? qual é o sonho maluco, que Deus colocou no teu coração, que você não sabe nem como começar, mas é assim que começa, porque Deus quer fazer alguma coisa, depois dessa oração, eu vou convidar o irmão Malafaia, para vir aqui a frente, e nós antes de bebermos do vinho, ele já pode ir subindo, subindo aqui, antes de a gente partilhar do vinho, ele vai orar, tá? e dizendo Jesus, nós como igreja, queremos fazer parte, do teu projeto aqui na terra, nosso projeto, não é por uma instituição gente, é pelo Deus vivo, e todo poderoso, então agora curva a tua fronte, e ora ao Senhor, comamos em memória de Jesus, nosso Deus de Pai, nós estamos te louvando, te agradecendo, nosso Pai, porque tu aceitas, o nosso culto, tu aceitas, o nosso louvor, tu aceitas, o que nós, queremos fazer, o que nós desejamos fazer, mesmo, com as imperfeições, que existem, nosso Pai, tu nos fazes participantes, do teu causa, e do teu reino, nosso Pai, guarda-nos a cada um de nós, para que nós enxerguemos, o que tu tens reservado, para cada um de nós, as prioridades, que tu tens para nós, nosso Pai, e guarda-nos, para que amanhã, depois, na nossa casa, no nosso lar, no nosso serviço, aonde quer que nós estejamos, nosso Pai, nós sejamos representantes, teus ali naquele local, guarda-nos a cada um de nós, é o que nós estamos te pedindo, em nome de teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Amém. Bebamos desse cálice, selando o nosso pacto, com o Senhor, fica de pé, dá a mão para quem está perto de você, a gente vai encerrar, esse culto juntos aqui, e lembra, o culto, que Deus aceita, não é a canção, não é, esse lugar, é a nossa vida, colocada no altar de Deus, o nosso sacrifício, de oferenda de nós mesmos ao Senhor, esse é o culto, dá a mão aí, e canta conosco, aleluia, louvado seja Deus, porque eu faço isso com alegria, tu és digno do meu louvor, tu és digno, tu és digno Senhor, aleluia, 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 vem nascer o cantor do Senhor, aleluia, aleluia, vem nascer o cantor do Senhor, aleluia, santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor, amém, aleluia, aleluia, vem nascer o cantor do Senhor, aleluia, 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 venha sempre o cantor do Senhor, aleluia, aleluia, digaậu, BIlama, Speaker 2, famosos, digno é Senhor, dêneu, digno é Senhor, amém, prata, santo, 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 ó Senhor, Deus, poderoso és, digno é Senhor, santo, santo, Diva o Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso és Diva o Senhor, diva o Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso és, diva o Senhor, diva o Senhor, amém, amém, amém Amém Que por meio da minha vida e da sua, o Senhor seja glorificado nesta terra Feche seus olhos, vamos orar Deus, que o teu amor seja presente na nossa vida E por meio da nossa vida nesta terra Que as consolações, a presença, a doce, a direção, ó Deus e do teu Espírito Seja com todo esse teu povo aqui Mas também que a graça de Jesus, esse amor tão abundante Através de favor, de gesto, de atitude, de carinho, de abraço Seja uma marca desse teu povo nesse lugar E aquele teu povo espalhado por toda a face da terra Hoje e para todos sempre, amém Dá um abraço na pessoa que está do seu lado A gente vai se ver no nosso jantar Na quarta-feira, dia 5 Para os 100 dias E depois, no dia 8, sábado de manhã, 9 horas da manhã Para a gente dar essa arrancada Para esse ano tão maravilhoso que vamos viver juntos Que Deus te abençoe